Vamos fazer mais problemas com percentagens. Suponhamos que eu iniciava a minha poupança este ano com 95 euros. Imaginemos que a poupança aumenta, suponhamos, 15%. Quanto tenho agora? Muito bem, acho que talvez consigam calcular isto sozinhos. Mas, claro, vamos resolver alguns exercícios para o caso de acharem confuso. Começamos com 95 euros. Não vou usar o símbolo do euro, porque já sabemos que é com isso que estamos a lidar. 95 euros, certo? E vamos ganhar. O nosso capital vai aumentar, por sermos excelentes investidores. Esses 95 euros vão aumentar 15%. Portanto, a esses 95 euros, vamos acrescentar 15% de 95. Sabemos representar 15% com medízima. É 0,15. 95 mais 0,15 de 95, portanto, vezes 95. Este ponto representa o sinal de multiplicação. Não façam confusão. É como se fosse um sinal de vezes. Então, 95 mais 0,15 vezes 95 é o valor que temos agora, certo? Começámos com 95 euros e ganhámos mais 15% do valor inicial. Espero que isto vos faça sentido. Isto é o mesmo que dizer que os 95 euros aumentaram 15%. Vamos lá resolver isto. É o mesmo que 95 mais... Quanto é 0,15 vezes 95? Vejamos. Vamos lá ver se temos espaço suficiente aqui. 95 vezes 0,15. Estou a ficar sem espaço. Vou fazer aqui em cima, porque estou a ficar sem espaço. 95 vezes 0,15. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 5, 45. Mais 2 é 47. 1 vezes 95 é 95. 0 mais 5 é 5. 12. Transportamos o 1. 15. Quantas casas decimais temos? 1, 2, 15, 25. Está certo? Acho que não me enganei. Vamos lá ver. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 9 é 45. Mais 2, 47. Pomos um 0 aqui. Depois temos aqui 95. 1 vezes 5. 1 vezes 9. Depois somamos. 5 mais 0 é 0. 7 mais 5 é 12. Ah! Bem, enganei-me. É 14,25. E não é 15,25. Faço-vos uma pergunta interessante. Como é que eu sabia que 15,25 estava errado? Confrontei o resultado com a realidade. Sei que 15% de 100 é 15. Se 15% de 100 é 15, como é que 15% de 95 podia ser mais do que 15? Espero que isto vos faça sentido. Como sabemos, 95 é menos do que 100. Então, 15% de 95 tinha de ser menos do que 15. Por isso é que eu sabia que 15,25 estava errado. Cometi um erro na adição e o resultado certo é 14,25. A resposta é 95 mais 15% de 95, que é o mesmo que 95 mais 14,25. 95 mais 14,25. Isto é igual a 109,25. 109,25. Se começarmos com 95 euros e as nossas poupanças aumentarem, ou o dinheiro que tivermos aumentar 15%, ficamos com 109,25 euros. Vamos resolver outro problema. Suponhamos que começamos com uma determinada quantia de dinheiro e após um ano a nossa poupança aumenta 25%. E após ter aumentado 25%, passamos a ter, por exemplo, 100 euros. Quanto tínhamos no início? Reparem, não digo que os 100 euros aumentaram 25%. O que digo é que tínhamos uma determinada quantia que aumentou 25%. E após esse aumento, ficamos com 100 euros. Para resolver este problema, temos de recorrer à álgebra. Assim, seja x igual ao valor inicial. Valor inicial. Tal como no exercício anterior, o valor inicial é x e aumenta 25%. x mais 25% de x é igual a 100. Também sabemos que podemos escrever isto como x mais 0,25x é igual a 100. E temos aqui um sistema de nível 3. Não, uma equação linear de nível 3. Só temos de somar os coeficientes de x. x é igual a 1x, certo? 1x mais 0,25x é o mesmo que 1 mais 0,25x. Estamos a usar a propriedade distributiva, mas em sentido inverso. É igual a 100. Quanto é 1 mais 0,25? É fácil. É 1,25. Assim, 1,25x é igual a 100. Não é muito difícil. Depois de resolverem vários exercícios destes, perceberão intuitivamente que se um número aumentar 25% e o resultado final for 100, significa que 1,25 vezes esse número é igual a 100. Se não estiverem a perceber isto, pensem um pouco nisto. Revejam o vídeo se for preciso. Com o tempo acabará por vos fazer todo o sentido. Este tipo de matemática é mesmo muito útil. Já trabalhei com fundos de investimento e usei este tipo de matemática constantemente. Então, 1,25 vezes x é igual a 100. Portanto, x é igual a 100 a dividir por 1,25. Acabei de me dar conta de que, provavelmente, vocês não sabem o que é um fundo de investimento. O meu trabalho consistia em investir em ações. Bom, mas voltemos à matemática. x é igual a 100 a dividir por 1,25. Vou apagar isto porque já usei demasiado espaço. Vou apagar esta frase. Já sabemos o que é x e também como já chegámos lá. Se se esquecerem disso, podem rever o vídeo. Vejamos. Vou selecionar a caneta fina outra vez. Vou continuar a escrever a cor de laranja. x é igual a 100 a dividir por 1,25. Então, fica 100,00000 a dividir por 1,25. Acrescentei vários zeros porque não sei quantos vou precisar. Se deslocar esta vírgula duas casas decimais para a direita, temos de deslocar esta duas casas decimais para a direita também, certo? E fica... Quantas vezes é que 125 cabe em 100? Nenhuma. Quantas vezes é que cabe em 1,000? 8 vezes. Saí-se de cabeça, mas podemos chegar lá também por tentativa e erro. Pensem assim, 8 vezes 100 é 800 e 8 vezes 25 é 200. Portanto, dá 1,000. Podem fazer a conta se quiserem. Acho que estamos a ficar sem tempo, por isso tenho de me despachar. 8 vezes 125 é 1,000. Lembrem-se, esta vírgula não estava aqui. 1,000 menos 1,000 é 0. Podemos baixar o 0. 125 cabe 0 vezes em 0 e vamos acrescentando zeros. É um exercício de divisão com casas decimais. Então, se a poupança aumentou 25% e ficamos com 100 euros, quer dizer que o valor inicial era 80 euros. E faz sentido, porque 25% é exatamente 1 quarto, certo? Se começarmos com 80 euros e a poupança aumentar 1 quarto, significa que aumentou 20 euros. 25% de 80 é 20. Então, se começarmos com 80 e obtivermos um acréscimo de 20, ficaremos com 100. E faz sentido. Então, lembrem-se, um número vezes 1,25, uma vez que há um aumento de 25%, é igual a 100. Não se preocupem se continuarem a não perceber. Vou fazer, pelo menos, mais um vídeo com uns exercícios destes.